Depois que saiu essa notícia, muita gente me perguntando, Flazueiro, que história é essa que o De La Cruz quer sair do Flamengo? Que o jogador estaria insatisfeito e que o River Plate estaria avaliando a situação do atleta? Vou falar sobre isso, vou falar também sobre o presidente Rodolfo Landim, que teria voltado atrás na situação do contrato do Gabigol e estaria disposto a oferecer um novo contrato para a permanência do jogador. Vou falar de Felipe Luiz, que já tem uma programação montada para essa semana, semana decisiva, semana de final da Copa do Brasil. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta segunda-feira, uma segunda-feira agitada no Mengão, e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minha camarada, 20% das pessoas que assistem o nosso vídeo não são inscritas no canal. Chega a me dar tristeza quando eu vejo isso. Então eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, você não paga absolutamente nada pra se inscrever. Tem um botão aqui embaixo escrito, inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa pra falar. Já vou começar o vídeo falando que o presidente Rodolfo Landim, nos bastidores começa a dar pinta que vai mudar a situação do contrato do Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ele falou que tem uma proposta de um ano, que tá na mesa do jogador, que só depende do jogador. Essa proposta dá ao Gabigol 50% de aumento no salário e que seria basicamente isso. Só que nos bastidores já se ganha força uma nova proposta de um contrato mais longo, de um contrato maior, pra que o Gabigol fique mais tempo no Flamengo. E daí eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, se você fosse dirigente do Mengão, depois dos últimos acontecimentos, você renovaria ou não por mais tempo um contrato com o Gabigol? O que você faria? O que tá acontecendo é o seguinte, Felipe Luiz, ele conseguiu dar um jeito no Gabigol. O Gabigol realmente é meio difícil, não é um cara fácil. Felipe Luiz conseguiu dar um jeito nele, tanto que o Felipe Luiz ontem falou assim, quando é pra treinar, ele treina, quando é pra fazer academia, ele faz. Ele chegou a dizer que ninguém desaprende a jogar, ninguém desaprende. Ele falou que ninguém desaprende a fazer gols. Então ele precisava de sequência, precisava de jogos, e ele, o Felipe Luiz, foi apostando também nisso. Foi dando essa sequência, foi dando esses jogos ao Gabigol, e aí ontem ele fez dois gols e participou dos três. Tá vendo os números do Gabigol? Ele tem 17 gols em, não, 16 gols em 18 finais. Então assim, é um cara que sem dúvida nenhuma é muito decisivo. Isso é um fato, decisivo, jogo grande, decisão, ele aparece. E aí eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, que acompanha aqui o nosso canal. Renovaria ou não o contrato do Gabigol? Você acha que o Landim deve oferecer a ele um novo contrato? Um contrato mais longo? Não de um ano, porque ele já tem uma proposta de um ano na mesa, que até o momento ele não assinou. Já tem uma proposta, mais um ano de contrato na mesa, com 50% a mais no salário. E até hoje ele não assinou. Renovaria por mais tempo? Chamaria pra uma conversa? O que você faria? Coloca por favor nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Mudando de assunto, falar agora da programação. Porque assim, o Flamengo vai a Belo Horizonte duas vezes essa semana. Eu vi algumas pessoas especulando a possibilidade do Flamengo ir pra Belo Horizonte, ficar lá tipo quinta, sexta, sábado, pra poder jogar domingo. Não, o Flamengo viaja amanhã, terça-feira, vai, joga contra o Cruzeiro, volta, treina no Ninho, quinta, sexta e sábado, e aí no sábado viaja à tarde pra jogar contra o Atlético, a final da Copa do Brasil, no domingo. Então assim, não tem essa coisa do Flamengo ficar. Técnico Felipe Luiz, hoje o time se reapresentou à tarde. A ideia do Flamengo é basicamente, hoje faz aquele treino regenerativo, amanhã faz um único treino, Felipe Luiz deve colocar um time muito mesclado, pô, pelo que a gente já percebeu, o Arrascaeta, por exemplo, não vai jogar contra o Cruzeiro por causa da situação do joelho, não sei se o Alexandro vai jogar contra o Cruzeiro, alguns outros jogadores também ele deve tirar, ele deve botar um time muito alternativo, muito misto ali pra jogar contra o Cruzeiro. Eu tava pensando hoje de manhã que contra o Galo, na semana que vem, o que ele pode fazer é o seguinte, deixa o Everton Araújo de primeiro volante, o garoto foi bem ontem, coloca o pulgar de segundo volante, deixa o Arrascaeta na frente, se o Arrascaeta tiver condição, e abre o Gerson do lado direito pra dobrar com o Wesley. Tipo assim, ele pode tirar o Gonzalo Plata do time, e pode tirar o Gonzalo Plata e o... e o Michael, talvez, né, por causa do Bruno Henrique vai estar voltando. Mas ele pode fazer essa modificação, esperar pra ver como é que ele vai mexer, como é que ele vai arrumar a equipe, pra esse jogo da final na semana, no próximo domingo. Lembrando também que esse jogo da final, ele vai ter uma coisa importante que eu acredito que o Flamengo vai fazer, é levar todo mundo. Até os jogadores tão machucados, tipo Luiz Araújo, Matias Vinha, o próprio Pedro, eles estavam ontem no Maracanã, e devem estar também lá na Arena MRV no domingo, porque é aquilo, mano, se o Flamengo for campeão, tem que estar todo mundo lá pra receber a taça, pra receber a medalha, tem que estar todo mundo lá pra poder comemorar o título, Então, tem que levar todo mundo como sempre fez ao longo desses anos. Bom, mudando de assunto, já que eu tô falando de Pedro, Matias Vinha, vou falar agora do De La Cruz. Gente, informação que saiu lá na Argentina hoje, é que, saiu na TNT, tá? Então não foi em qualquer veículo, foi na TNT. A informação é que o De La Cruz não estaria confortável no Flamengo. Tipo, pela informação, é que o jogador não estaria conseguindo se adaptar no Flamengo, não tava conseguindo jogar no Flamengo, não tava conseguindo desempenhar o futebol, que talvez ele pensou que iria desempenhar no Flamengo. E, sabendo disso, o River Plate estaria de olho pra contratar o jogador. Aí a mesma informação, ela diz assim, a contratação é muito difícil do ponto de vista financeiro, mas o clube argentino está atento às possibilidades. Então, assim, vou explicar pra vocês qual é a situação. A TNT da Argentina está dizendo, é a TNT da Argentina que está dizendo, que o De La Cruz não está satisfeito. Quando a pessoa não tá satisfeita, ela quer ir embora, ela não quer ficar. O River Plate, já sabendo disso, e já sabendo da ligação que ele tem com o clube argentino, estaria de olho. De olho pra quê? Pra poder tentar repatriar o De La Cruz. Só que eu vou dizer um negócio. O Flamengo pagou 80 milhões quase no De La Cruz à vista. Então, o jogador tem uma multa. E se o River Plate, ou qualquer outro clube do mundo, quiser tirar o De La Cruz do Flamengo, que venha e que pague a multa. Ah, mas ele não tá satisfeito. Irmão, vai ficar satisfeito? E outra, ele não tá satisfeito porque ele tá muito mal fisicamente. Mas muito mal mesmo. Tipo, dá o tempo pra ele se recuperar da lesão, fazer uma pré-temporada. Dá o tempo pra ele. Fazer uma pré-temporada, se recuperar da lesão. Tem o Alcaraz agora que vai dividir a posição ali com ele, com o Arrascaeta. Então, assim, a expectativa é que no ano que vem, tanto o Arrascaeta, como o De La Cruz, como o Alcaraz, revezem ali no meio campo e o Flamengo consiga montar quem sabe dois times bons. Um time pra disputar as Copas e um time pra disputar o Brasileiro. Diminuindo, assim, o tempo dos caras no campo e melhorando a performance física deles. A situação do De La Cruz é essa. É física. Agora, quem sou eu pra dizer se ele tá feliz ou não aqui? Mas, isso é informação, informação que eu tenho, o De La Cruz comprou uma casa no Rio de Janeiro. E não foi uma casa barata. comprou uma casa. Então, tipo assim, se o cara chegou, o cara não tá satisfeito, o cara não tá feliz, ele não vai comprar. Ele vai falar assim, quer saber de uma coisa? Vou ficar alugando uma casa aqui, se eu não me adaptar, eu vou embora, devolvo a casa e pronto. Ele comprou uma casa. Isso aí não é comportamento de quem não está satisfeito. Esperar pra ver qual vai ser o desfecho dessa novela. O que eu tenho a dizer sobre isso é, ele tem uma multa e não é barata e se quiser sair, realmente, que pague a multa que vá. Mas, falando de comportamento, ele comprou uma casa no Rio de Janeiro e eu acho que esse não é um comportamento de uma pessoa que quer ficar pouco tempo no lugar. Acho que ele quer ficar bastante tempo e eu torço pra que ele jogue muita bola no Mengão porque futebol ele tem. Bom, queria pedir pra vocês compartilharem esse vídeo pra trazer o máximo de rubro-negros pra cá. Ajuda muito a gente quando você faz isso. Queria pedir também pra você se inscrever no canal, você que não é inscrito. Se inscreve, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Vambora. Tô sem voz ainda, mano. Na moral. Essa semana vai ser animada que eu fico nervoso, cara. Minha voz some, cara. Só Deus. Mas, vambora. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis.